The Nilson Show, Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro dessa partida e José Cláudio Rocha Filho no VAR. É bom saber quem é o VAR agora, precisa sempre ser divulgado, é uma informação que agora virou importante, antes era adicional. Agora, voltando para o jogo mesmo, a gente sabe que o Flamengo tem esse espírito de atacar. E aí eu pergunto, você acha que hoje, já que ele não conta com a Rascaeta e nem com o Bruno Henrique, e o Michael é o substituto do Bruno Henrique, eu pergunto, você acha que ele vai um pouquinho mais defensivo, Thiago Maia jogando ali ao lado do Arão, ou ele vai colocar o Vitinho e vai trazer um pouquinho para trás o Andréas Pereira? É um difícil o Flamengo, primeiro que é difícil o Flamengo jogar num contra-ataque, vai. O Flamengo é um time que normalmente toma conta das ações, né, o Flamengo que toma conta do jogo. Só que vai jogar com um time que tem, por exemplo, o Terence, que é um jogador que eu gosto muito, tem se destacado muito com a camisa do Atlético Paranaense, tem também o Nicão, que é a grande referência, ele fez parte dessas grandes conquistas do Atlético Paranaense, quando o Renato Gaúcho, então, treinador do Grêmio na época. É um time muito competitivo também, eu não sei qual que é a ideia e se o Alberto Valentim está dando essa sequência, né, que vinha sendo já com o treinador português, com outro ouro, enfim, que provavelmente o Galo, o Atlético Paranaense tem essa filosofia de tentar dar uma sequência numa ideia de jogo. Jogando em casa, o Atlético vai ter que se expor, o Atlético vai ter que partir para cima, vai ter que tentar tomar conta das ações. Eu falei aqui ontem também sobre a questão do campo, que é um campo que a bola fica mais viva, mais rápida, e o Flamengo, eu acho que não vai ter essa dificuldade pela qualidade que tem. Eu iria com o Maia no meio de campo, eu não mudaria muito essa configuração que vem fazendo agora, até porque o Andrés tem jogado bem, o Ilharão, enfim, o time tem jogado bem, o Gabigol já está algum, são quatro, cinco jogos sem, cinco, seis jogos sem marcar, então tem essa, de repente, essa cobrança de fazer gol, mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado, não vai ser aquele jogo ataque contra defesa, não. É, o Vitinho é um jogador que tem sido muito utilizado, é um dos que mais atuaram pelo Flamengo da temporada, inclusive com o Renato Gaúcho também, pela necessidade, por jogadores que não estão disponíveis. O Atlético Paranense, a gente já sabe que o Vissoli já disputou a Copa do Brasil, então vai de Renato Kaiser mesmo ali na frente, e hoje ele tem dois jogadores suspensos, o Christian, não é, e o Richard, então ele deve colocar o Cittadini e o Eric ali para jogar, eu imagino. Time bom, é um time bom em DP. Deve jogar com três zagueiros também, é um sistema recorrente. Isso mostra a qualidade e o elenco que tem, o Cittadini não me desagrada no meio de campo não, também é um jogador interessante. A maior seca do Gabigol pelo Flamengo foi de sete jogos sem fazer gols, e agora ele está a seis jogos sem marcar, então, de repente, ele pode igualar essa seca aí de gols, essa sequência ruim. A gente sabe que o Renato falou que ele passou mal no último jogo contra o Cuiabá, inclusive, duas vezes passou mal, a gente só fica sabendo depois da partida. Então, o Gabigol, claro, é titular absoluto, mas hoje ele deve estar com uma fome de fazer gols. É, Lourão, o Gabigol não reclamou, né, quando foi substituído, né, então realmente ele deve passar no mal. É, e ele sabe que ele tem uma sombra daquelas que é o Pedro, que está disponível hoje. É, que voltou a treinar, isso é uma boa surpresa, assim como o Rodrigo Caio também voltou a treinar, enfim, deve até jogar. Enfim, jogo grande, jogo decisivo, então, provavelmente, a gente vai ver um jogo bem... Que isso, gente, telefone agora, não, será que é o Renato Gaúcho, não é possível? Ai, meu Deus, será que é ele? Gente, eu não tenho mais nada a ver, ele saiu do Grêmio. Deixa eu fazer aqui. Alô? Alô? Esse telefone é do João? Não, esse telefone não é do João, é que a Renata é fã do jogo aberto. Ah, desculpa, tchau. Lourão. Que isso? Gente, no meio do programa, assim, ao vivo. Oxi, que isso aí, Lourão, não entendi nada. Não sei, hein, gente. Essa aí eu também fiquei sem entender aqui. E aí, Lourão, não entendi nada. E aí, Lourão, não entendi nada.